Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites e nesse vídeo eu vou te ensinar a configurar o plugin do Frenet lá na sua loja WordPress. Bom pessoal, pra quem não sabe, a Frenet é uma empresa que faz a ponte entre você e as transportadoras. Algumas transportadoras têm a entrega mais rápida e também cobra mais barato nos freds, então pode facilitar bastante pra você, porque você pode escolher uma transportadora que fique mais barato pro consumidor final e que entregue mais rápido e isso faz com que você fidelize o seu cliente, com que a experiência de compra dele seja melhor e pode ajudar a converter muito mais. Eu vou te ensinar a configurar esse plugin lá no site, mas antes de partir pro tutorial, eu já vou pedir pra você deixar um like aqui pra mim, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho pra receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, me seguir lá nas minhas redes sociais pra gente poder interagir por lá e clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição pra ir direto lá pro meu canal VIP do Telegram, tá bom? Então é isso, vamos pra tela do meu computador agora. Então vamos lá pessoal, eu estou aqui no site da Aurora Fashion, que é o modelo de loja que eu ensinei vocês a criar aqui no canal passo a passo, se você ainda não viu, vou deixar um card pra você ir lá conferir. E aí nessa loja aqui, eu fiz um vídeo depois separado, ensinando a configurar o método de envio aqui, né, o cálculo de frete, e aí esse que eu tinha ensinado a configurar é o convencional, que puxa dos correios mesmo, mas eu vou ensinar vocês a usar o do Frenet hoje. O Frenet, como eu disse pra vocês na introdução, é uma empresa que faz uma intermediação entre você e a empresa transportadora. Então elas têm a intermediação com os correios, né, que é o padrão, e também com vários outros tipos de transportadora. A intermediação que eles fazem com os correios, apenas com os correios, você consegue usar no plano gratuito deles, mas você consegue assinar um outro plano, que eles têm alguns planos aqui, ó, se a gente vira aqui em preços, a gente consegue ver. E com esse outro plano pago, você consegue cadastrar transportadoras particulares. Às vezes, quando você é dono de uma loja, compensa muito mais pra você contratar uma transportadora particular, porque você vai conseguir pagar mais barato no frete. E aí vai ser bom pra você, porque vai pagar menos no frete, vai ser bom pro seu cliente, porque vai pagar menos, vai gostar mais de comprar, então pode tender a converter mais. Então tem várias vantagens. Fora que algumas transportadoras entregam muito mais rápido em alguns lugares do que o correio. Então vale a pena você dar uma pesquisada pra ver quais transportadoras são melhores pra o seu tipo de produto, pra o seu tipo de público, beleza? Eu vou ensinar vocês a usarem com plano grátis hoje, mas aí eu também vou mostrar lá como é que faria se você fosse pagar, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no painel administrativo do WordPress. Vamos ir em plugins, adicionar novo. Aí você vai procurar o plugin do Frenet aqui. Só precisa digitar Frenet, que ele aparece aqui já também. É esse plugin aqui, ó. Aí a gente vai clicar em instalar e depois em ativar. Beleza. Aí feito isso, a gente vai vir aqui no e-commerce, configurações. Vamos vir aqui no entrega. Aí aqui no seu, pode ser que não tenha nada porque você não tenha configurado, mas eu vou excluir aqui esse que eu tinha feito. Aí vai estar assim. Você pode vir aqui e clicar ali, adicionar uma hora de entrega. Aí aqui você escreve, por exemplo, vou escrever igual estava, todo o Brasil. Aí aqui você seleciona a região. Então, eu vou escolher o Brasil aqui. Ok? E vou adicionar o método de entrega. Aí eu vou escolher aqui a opção de Frenet. E vou clicar em ativar método de entrega. E salvar. E aí ele vai ficar configurado aqui. Aí depois você clica em editar. E aí aqui nessa aba você faz as configurações aqui para integrar a sua loja com o Frenet. Aí você vai vir aqui no site do Frenet. Vai procurar por preços aqui para chegar aqui na aba de planos. Vai escolher qual plano que você quer. E vai clicar em começar agora. Criar uma conta ou começar agora. E aí você vai clicar aqui. Vai preencher os seus dados, né? Para começar a sua conta. Vou colocar um e-mail meu aqui. Para mostrar para vocês. Aí você vai se cadastrar. Aí vai ter alguns dados aqui para preencher. Seu nome. URL aqui da sua loja. A plataforma que você vai usar, ó. É o e-commerce. Então, você vai preenchendo todos esses dados. Eu vou preencher aqui. Aqui é o URL da sua loja. Aí aqui você cria um login e senha para você. E depois vai em continuar. Aí aqui, ele te pergunta se você quer se cadastrar como empresa física ou jurídica. Você vai escolher. E aí você vem aqui e vai digitando os seus dados. Eu vou colocar a pessoa física aqui. Ele não vai me deixar porque o meu CPF já está cadastrado. Mas é basicamente isso. Você põe aqui os seus dados do CPF. Depois você passa para o próximo passo que é o passo do endereço. Tá? Eu vou logar aqui, porque eu já estou com a minha conta pronta. Então, eu vou vir aqui para o painel. E aí aqui ele vai te mostrando aqui alguns passos, ó. Primeiro passo, correio ativado. Aqui no meu já está verdinho porque eu configurei. Mas você vai, basicamente, vir aqui e passar o mouse aqui, ó. Em cima do seu nome. Aí depois você vai vir aqui em dados cadastrais. Aqui vão estar os seus dados. Aí aqui em plataforma, você vai conferir se vai estar o e-commerce. E aqui em chave de acesso, você vai pegar as informações que você precisa para configurar lá no site. Então, aqui tem a senha e o token que você precisa, né? Que é o que está pedindo aqui, olha só. Ele te pede para configurar um CEP de origem aqui. Que é o CEP a partir de qual vai ser calculado aqui o frete. Aqui pergunta se você quer ativar o simulador de frete na página do produto. Se você quer colocar a estimativa de entrega, dias adicionais, né? Se a sua loja for um tipo que precisa de alguns dias para preparar o produto, você pode colocar aqui. Que aí já faz a contagem junto com a contagem dos dias que é passado para o cliente na hora que ele calcula, tá? Aí aqui você coloca o seu usuário e a sua senha. Aí aqui, no caso, o seu usuário... O meu usuário lá é o meu e-mail. É a minha senha. Aí aqui você coloca o seu token. O meu token. E a minha senha aqui é essa senha aqui, tá vendo? E o usuário é esse aqui, tá vendo? Aí aqui ele pede para colocar uma altura mínima e largura mínima. Geralmente já vem preenchido, mas se no seu não tiver, saiba que a altura mínima é 2 e a largura mínima é 11 e o comprimento mínimo 16. Tudo isso de acordo com as regras do correio, tá? E depois a gente clica em salvar. E aí você vai poder vir aqui, né? Voltar no painel inicial. Aí você vai poder vir aqui e clicar em calcular. Aqui é o seu CEP de origem. Você pode vir aqui e colocar algum outro CEP aqui para poder calcular quanto que ficaria. E ele te mostra aqui. Deixa eu ver. Ela colocou no CEP errado aqui. Deixa eu pôr um outro aqui. E ele te mostra, ó. Tem o CEDEX, tem o Frenet. Ah, tem esse retirada na loja que é muito legal que eu cadastrei aqui, ó. Se você clicar aqui em transportadoras, tem aqui as opções de entrega que estão ativas para você. Geralmente vem em correio, CEDEX, PAC, né? Mas você pode configurar no plano grátis ainda esse retirada na loja, né? Ele vai ficar aqui em opções de entrega na sua cidade. Aí vai ter aqui, ó. Retirada na loja. Você vai clicar. Aí vou até excluir esse meu aqui para mostrar para vocês. Aí vai estar assim, né? Você tem que adicionar o endereço aqui, ó. Clicar aqui em adicionar. E aí tem como você cadastrar o seu endereço aqui para que você disponibilize essa opção de retirada na loja. Que aí a pessoa pode retirar lá na loja, né? E não pagar pelo frete, né? Que ela vai lá buscar. Então é muito legal. Tem até opção aqui de entrega via motoboy, ó. Via transporte. Aqui, ó. Entrega expressa. Só que aí essa daqui você precisa ir para o plano pago, né? Só essa de retirada na loja que você consegue fazer aqui no plano gratuito, né? Então é muito legal. Tem várias opções aqui, ó. Se você descer aqui para baixo, ó. Todas as transportadoras. Você vai ver vários tipos de transportadoras. Daí você pode pesquisar sobre elas, né? Ver os preços de cada uma. E vendo aí qual que é melhor para o seu negócio. Que aí se você tiver com outro plano lá, o plano pago. Você consegue ativar essas outras transportadoras. Se não, aí fica ativo essas daqui mesmo. Tá? Aí vamos voltar aqui. Eu vou atualizar aqui a minha página. Vou colocar um CEP aqui para eu calcular. E aí ele está calculando o PAC, o SEDEX e essa outra opção aqui de frete lá da Frenet. Tá vendo? Então ele puxou todas essas opções aqui. Se eu tivesse mais opções cadastradas lá, ele ia puxar aqui também. Agora uma adendo. Essa opção aqui de calcular frete na página do produto, você não consegue colocar ela por padrão no Elementor. Tá? Você tem que instalar o plugin que eu ensinei do Valdeir. Que é esse plugin aqui, ó. Vou vir aqui no plugin instalado para mostrar para você. Ele não tem na biblioteca do WordPress. Foi um programador que fez para a gente. Esse aqui é o Commerce Shipping Calculator em produto. Eu vou deixar disponível o arquivo desse plugin para vocês baixarem lá no Drive. Então se você quiser usar o cálculo de frete assim na página do produto, usando o Elementor. Você pode acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição. Para ir direto lá para o meu canal VIP do Telegram. Porque por lá eu disponibilizo um Drive para vocês com várias coisas. Inclusive com esse plugin aqui. E o código CSS que eu usei para deixar ele assim mais bonitinho. E aí, você vai baixar, né? Vai clicar aqui em plugins. Adicionar novo. Enviar plugin. Aí você vai escolher o arquivo do plugin. E vai instalar e ativar. Aí, você vai vir aqui em WooCommerce. Configurações. Produto. Aí vai aparecer aqui em cima. Calculadora de frete na página do produto. Aí aqui você consegue fazer algumas configurações, né? A cor do botão, a cor do texto. O textinho de observação. Um título. E aí aqui, ó. Onde mostra a calculadora. Você pode determinar essa opção de shortcode. Que aí ele já te fala o shortcode aqui, tá vendo? Que aí aqui na página do produto. Você pode colocar shortcode. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha só. Eu peguei um widget aqui de shortcode e colei o shortcode aqui. E aí aqui no editor ele fica assim, feio. Mas lá no produto você consegue ver. Deixa eu acessar lá de novo. Aqui no produto você consegue ver. Certo? Isso só para quem vai construir a página com o Elementor. Se você estiver fazendo sem o Elementor, né? Só usando o WooCommerce mesmo. Aí não precisa nem desse plugin. Porque veja bem. Vou desativar o modelo aqui que eu fiz com o Elementor. E você vai ver que o próprio Frenet ele já habilita na página convencional do e-commerce. É só no Elementor que ele não se integra com o botão, por exemplo. Eu vou desabilitar aqui a minha página. Para poder voltar aqui para a página original do WordPress. Ó. A página original é mais ou menos assim, né? Com essas configurações aqui. E aí ele já tem aqui, ó. Calcular a frete. Só não fica bonito, né? De acordo com cada tema vai mudando aqui, né? Esse tema que eu estou usando é o Hello. Então é assim. Então de acordo com cada tipo de tema vai mudando o layout. Mas está aqui normal aqui a opção de cálculo, certo? Então se você for, estiver usando o Commerce normal. Alterando aqui via CSS ou via tema. Ele vai ficar normal sem você precisar desse último plugin aqui do Valdei. Tá? Mas se caso você estiver fazendo com Elementor. Aí você fica sabendo que você precisa do plugin. E eu vou deixar tanto o plugin quanto o código CSS. Para deixar ele bonitinho aqui. Lá no nosso drive do canal do Telegram. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa um like aqui para mim. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber uma notificação. De sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais. Para a gente poder interagir por lá. E clica no link que eu vou deixar aqui na descrição. Para ir direto lá para o meu canal VIP do Telegram. Tá bom? Então é isso. Um abraço. Até a próxima. Tchau!